Ooooooolaaaaaaaa! Eu sou o Neto, e hoje é dia de tente não roooooim Mentira. Começar, que uma ovelha disse pra outra? Que que uma ovelha disse pra outra... Bé... Acertei. É muito bom que nem piada é, né... É tipo... Essa que é a graça! Vai! Não, mano, não, 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 não. Eita, aquela bunda! Vamos lá! Ai, 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 não, 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 não. Tá tremidinha, parece que ela tá até no ataque pilete. Ai, ai... Eu nem enri que eu fiquei com vontade de ajudar. Oi, eu sou a Fu. Que Fu? Ah, eu conheço essa piada. Essa eu não vou rir. Essa aqui eu tenho certeza que eu não vou rir. Vamos lá. Vai. Oi, eu sou a Fu. Que Fu? Fumiga. Hum. Eu sou Ota. Ota o quê? Otávio não esqueça! What I do? Era a Ota Fumiga, mudaram a piada. Olha a cara dele. Paulinho, está aí desgraçado, está achando que está calor? Olha isso daqui aqui no Rio de Janeiro, hein. Meu amigo. Meu amigo. Meu amigo. Meu amigo. Mano, fritou... Olha isso daqui, brother. Olha isso daqui, brother. Estou olhando. Dá para tu fazer um omelete. Está de sacanagem que eu tenho 28 graus, né? Dá até para virar o ovo e estou achando que 28 graus tu vai estar morrendo. Está queimando o paciente aí, ó. Ovão aí, ó. Tomando... SOS, 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 SOS. Atenção, galera, novo golpe. Tem um cara passando nas casas vendendo peneira. Não compre, é furada. É armação... Ah, não. Não, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Como é que ela não viu, mano? Como que ela não viu que a perna não tava? SOS, SOS, SOS. Atenção, galera! Novo golpe. Tem um cara passando nas casas, vendendo óculos sem lente. Não compre! É armação! Eu tô imaginando as crianças na praia, mano. Matou o pai da Manoel! E aí, cumpade, firme? Não, futebol. Nós conseguimos voltar pra internet em 2011. Eu não sei o que é pior, cara. Essa tirinha, ou eu ter rido dessa bosta. Pô, gata, queria te dizer uma coisa, mas não sei como falar. Para, bobo, pode falar. Machaço... 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 Alô, equipe! Alô, equipe de Massachusetts! Aí, é difícil falar mesmo. Machaço... Massachussetts que fala. Massachussetts. Ah, tem alguma palavra? Eu tenho problema com a palavra padrasto. Padrasto. Eu tenho problema com essa palavra. Sempre tive. Sai pradastro, pra... padrastro. Não consigo falar direito. Harry Potter e o cálice, cálice, cálice. Você me deixa louco. Meu Deus do céu, cara. Eu achei meio ruim. Como que é ruim, moleque? Olha essa capa. Ele tá com a bola quadrada, velho. É, facebook.com barra Harry Potter. Cálice, 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 mano. Vamo lá. É o personal e o cara, né? Pô, como é que pode? Esse maluco tem mais braço que eu. Como é que ele tá fazendo essa força pra levantar esse pezinho de 2kg? A cara do personal de não queria estar aqui. Meu Deus! Mas o que é isso? Mas o que que é isso, cara? O que que é isso, cara? Este é Mateus Solano. Este é Mateus Solino. Não. Eu demorei a entender, cara. Eu tive um delay. Ih, socorro! O lençol tá me matando. Você está em maus lençóis. Não ri, não ri. Porque você não olhou pro lençol com carinha de mau. Entendeu? Eu não queria ouvir, não. Não vale mais. Ah não, velho. Eu tive que pausar. O moleque vai botar a cara ali. Eu nunca achei que o moleque fosse dar um duplo twist carpado pra trás. Ele foi jogado muito alto. Caralho! Eu tenho uma boa, eu tenho uma boa, eu tenho uma boa. Eu quero ver quem sabe. Você sabe, você não fala. Por que que quando o cara vai mergulhar em alto mar, ele senta na borda e pula pra trás? Porque se ele pula pra frente, ele cai dentro do barco. Tem gente aí perto de você? Quero te mostrar um clipe. Tá podendo ver agora? Se não puder, eu mando depois. Manda! Um clipe. Em seguida, tem uma gargalhada do cara lá. Essa eu não achei engraçada. Ah, é aquele que vai limpar a tatuagem e vai mostrar. Angelina Jolie em Tomb Raider. E no Brasil? É, no Brasil. Realismo puro, mano. Realismo puro, ele falou. Quem sabe sabe, mano. Não é possível. Eu desenho melhor. Cara... Não é possível. Eu não consigo rir disso, eu tô traumatizado. De quem será que é essa bolinha? É minha, joga aqui pra mim. Ih, joguei errado, Risos. Nossa, você é Luide Mila. Luide Mila. O que acontece quando o jabuti entra em extinção? Jabuticaba. Cara, isso é muito ruim, cara. Jabuticaba. Não, não, não. Que loucura. Não. Quem disse que esse cara tá treinando pra malhar? Ele tá treinando pra outras coisas. Eu te amo, Julieta. É Julieta. Erro meu. É o Samu, é o Samu. É o Samu. É o Samu. É o Samu. Ok, eu não esperava isso. Quase ri. Quase ri, mas segurei. Eu não esperava que o rapaz ia apagar a bundinha. Ele só não tava esperando, não. Pelos poderes de gay que eu sou, eu quero uma rosca! Oi! Ah! 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 Mano, isso não foi engraçado, isso foi fenomenal! Foi muito sincronizado, mano! Pelos poderes de gay que eu sou, eu queimo a rosca e... Acabou a luz. Esses são Bia e Carlos. Bia perguntou pra quem são essas flores. Carlos disse, são pra... Tíbia. Tíbia. Essa foi muito sem graça. Essa foi muito sem graça. Ah, é um robô, pra amamentar a criança. Tá bom. Tíbia. Tão. Tão, tíbia. Tão... Tão, tíbia. Tão, tíbia. Hum... Essa foi uma bela bosta. Só o Clayson riu. E aí, man? E aí, beleza? O que você tá fazendo com esse microfone? Sou Globo Repórter. Tururu. Tururu. Que signo você é? Jô Soares. Assande. Apaga. Hum... Ah, eu achei ruim. Eu achei ruim. Ônibus. Ônibus. Ônibus... Ônibus sem assento. Ah... Esse é choco. Choco não fala. Choco late. Esta é a Mel. A Mel estava triste. Então eu disse... Himel. Ah, mano... Nossa... Oi, qual o seu nome? Mini saia. Nossa, só fiz uma pergunta. Hahahaha. 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 Mini saia. Hã... Saindo. Hahahaha. Só fiz uma pergunta. Hahahaha. Tchau.